Abertura Abertura A noite Uma terra incantada Estamos a procurar Um pirato, um arqueiro Valer Ouviriam todos os sistemas Juntaram-se para encontrar E pra respostar E salvar Como a terra A festa é um braço e alegria Que eu encontro a vocês Não vou fazer Se eu tente já passejar Vem na terra pra encontrar E todos os aniversários É parte dessa magia Tomei de bater no céu E eu entendi a nossa alegria Ouviriam todos os bebidos Vem na terra que nem trova com a festa Ouviriam todos os sabores Vem na terra que não vai começar Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa Vem na terra que nem trova com a festa